E os chefes de Estado e de Governo que integram a União Africana decidiram adiar para junho a eleição do presidente da Comissão do Organismo. A decisão foi tomada, já que nenhum dos candidatos ao cargo obteve o mínimo de dois terços dos votos. Quatro votações não foram suficientes para decidir entre o Gabonês de Anping, que obteve 29 votos, e a sul-africana, em Consazana de Lamine Zuma, com 24 votos. Segundo o regulamento do organismo, para ser eleito para a presidência, o candidato deve obter pelo menos 36 votos. Na 18ª Cúpula Africana, se discutiu a necessidade de incentivar o comércio interno no continente africano, promover a paz e o desenvolvimento.